A pipoca é uma cadelinha adorável e muito bem cuidada. Tem tudo o que precisa. Porém, nem todos os animais têm a mesma sorte dela. Muitos estão nas ruas dependendo de pessoas de bom coração para ajudá-los. E nem sempre esses bondosos têm recursos suficientes para essas boas ações. Vendo esta realidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, por meio da Comissão de Proteção dos Direitos Animais, está promovendo a segunda campanha de doação para animais de ruas. A gente viu a dificuldade dos protetores independentes, que a maioria das vezes tiram do próprio bolso para fazer essa alimentação desses animais, para levar no veterinário, para aplicar medicação. E foi uma forma de a gente ajudar essas pessoas, porque a UAB não se dedica apenas à advocacia, mas à sociedade em geral. E a pauta animal vem sendo cada vez mais debatida na sociedade piauiense. Em Teresina, a quantidade de animais abandonados é muito grande. As entidades de proteção não conseguem dar conta. Pelas ruas, universidades, mercados, é impossível contar quantos animais dividem esta mesma situação. Nesta praça no bairro Mafuá estão concentrados vários animais em situação de rua. Várias pessoas anônimas comprometem boa parte dos seus ganhos para ajudá-las trazendo água e comida todos os dias. E são essas pessoas que a UAB Piauí quer ajudar. E pede à população que também faça a sua parte e colabore com essas pessoas. Quem quiser colaborar com a campanha, pode fazer as doações de forma presencial na sede da UAB, ou então virtual, por meio do Pix. A chave é cpda.oabpiauí.com Qualquer valor, R$ 1,00, R$ 5,00, R$ 2,00, qualquer coisa que possa ser doada. A UAB também está sendo um ponto de arrecadação. E também algumas urnas espalhadas pela cidade. Cada região da cidade a gente fez uma parceria com pet shops. E esses pet shops estão arrecadando esses alimentos. Tem uma urna em cada região de Teresina. Sudeste, sul, norte, leste. Se puderem levar até mesmo material de limpeza, um quilo de ração, ou mesmo valor mesmo, as pessoas precisam muito. Já que vocês gostam de animais, tem que ajudar as pessoas que os ajudam, porque realmente eles precisam muito.